Oi turminha do Jardim B da Prof. Leila e da Prof. Márcia, estamos com muita saudade, mas passando para desejar para vocês um feliz Natal e um próspero ano novo e ano que vem estaremos todos juntos de novo, tá? Estamos morrendo de saudade. Um beijo no coração de todos.